Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço divulgado nesta semana que passou, trazendo aí as informações do segundo trimestre do ano de 2023. Estamos falando aqui da Positivo Tecnologia SA, a Positivo Tecnologia que já passou pelo canal, estamos atualizando as informações e bem como também vamos repassar um pouquinho da história para que você possa entender o que é a Positivo Tecnologia. E quem sugeriu essa empresa foram os meus amigos Milton Ferreira, grande Milton Ferreira, é sempre um prazer ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também o José Cirilo, José Cirilo também, uma honra ter você conosco, muito obrigado José Cirilo. Keyla Ferreira também, junto com a gente aqui, também sugeriu a Positivo Tecnologia, aqui eu mando um grande abraço, muito obrigado Keyla. Tecnocrase, Tecnocrase sincero ainda, que sempre está conosco mandando mensagens, participando aqui já há bastante tempo no canal, também é muito bom ter você conosco. E o Leonardo Azevedo também, Leonardo Azevedo, sugeriu a Positivo Tecnologia e a quem eu agradeço imensamente, agradeço a todos vocês, espero sempre corresponder à expectativa de cada um de vocês. Mas também caso queira outras empresas é fácil, basta mandar aqui ó, entrar no canal Silas Degrafe e manda sua mensagem, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Positivo Tecnologia, naturalmente vamos analisar todos os números, tudo que vem acontecendo com a empresa, mas para que possamos entender os números nós temos que entender o que é a Positivo Tecnologia, como que ela se construiu ao longo do tempo e tudo aquilo que vem ocorrendo com a empresa ao longo do tempo. E essa história toda, ela começa lá no ano de 1972, na cidade de Curitiba, Paraná, onde um grupo de professores voltados ali para o ensino do pré-vestibular, aqueles cursinhos que estavam começando ainda lá na década de 70, e aí eles resolvem montar o próprio cursinho deles. E aí surgiu o curso Positivo, o cursinho Positivo tradicional na cidade de Curitiba, na preparação dos alunos para o vestibular. E a partir dali, naturalmente, para o cursinho eram necessárias as apostilas. E aí, na sequência, eles resolvem também montar uma gráfica, que era a posigrafia e a posigrafia que fabricava, daí, as próprias apostilas do cursinho. E aí o cursinho vai crescendo. Chega na década de 80, aí também passam a investir, além do cursinho, também no Ensino Médio e depois no Colégio Positivo. Então passa a ter o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que daí surgiu o Colégio Positivo, também muito tradicional na cidade de Curitiba. Já na sequência, daí também passa a ter agora os cursos superiores, quando eles criam também a Faculdade Positivo, que depois se transformou em Centro Universitário Positivo e depois se transformou na Universidade Positiva. Mas ainda quando era a Faculdade Positivo, aí temos uma história muito emblemática, quando aparece o Hélio Rotemberg. O Hélio Rotemberg, que também fez mestrado, foi professor, inclusive do Cefete, e aí quando ele soube que na Faculdade Positivo estavam implantando um curso voltado para a informática, isso lá em 1989, você imagina, né? Aí ele se candidatou para poder dar aulas na faculdade. E aí ele assumiu a coordenação do curso e tendo o curso de informática, aí também ele estimulou os demais professores, sócios de todo o Grupo Positivo, a montar uma empresa de informática. Primeiro começando ali uma fabricação de 30, 40 computadores e vendendo para as escolas que já usavam também o software educacional da Positivo. Então além do software educacional, agora também iam ter os equipamentos da Positivo. E a partir dali então surge a Positivo Informática, uma fábrica para produzir os computadores ali internos, para o próprio grupo e para as escolas conveniadas. E aí na sequência, junto com o software educacional, foi se espalhando por todo o Brasil. No ano de 2004 passam também a vender os seus computadores para o varejo. E no ano de 2006 fazem o IPO, se transformam em uma sociedade anônima de capital aberto. Já no ano de 2009 passam também eles mesmos a produzir a placa-mãe. Até porque até então a Positivo Informática era uma montadora de computadores. E agora passa também a produzir as placas-mães para o computador. No ano de 2011 começam também parcerias com a BGH da Argentina e também já passa a atuar no Chile e no Uruguai. No ano de 2014 já estavam exportando seus produtos para a Ruanda e para o Quênia. E também começa a vender os smartphones. Começa também a produção do smartphone da própria Positivo. Chegando em 2015, começo ali numa parceria a vender os notebooks da Vaio. E aí toda a linha Vaio é produzida também pela Positivo. Em 2017 muda o nome de Positivo Informática para Positivo Tecnologia. No ano de 2020 também começam a desenvolver máquinas de cobrança para Cielo. E daí também ganho uma licitação para produzir as urnas eletrônicas. E aí tanto é que no balanço de 2022 você vai ver ali o volume alto de faturamento até muito em função da venda das urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral. E no ano de 2021 também faz uma parceria com a Compaq. E hoje também todos os produtos da Compaq são produzidos pela Positivo Tecnologia. Mas para que possamos entender o que é Positivo Tecnologia estamos aqui com os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também o balanço do primeiro semestre de 2023. Então vamos aos números. Positivo Tecnologia Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Positivo Tecnologia SA e trouxemos aqui para vocês toda uma base histórica envolvendo quatro anos, quatro exercícios nos quais a gente vai poder observar como que vem sendo o desempenho da empresa até agora o dia 30 de junho de 2023 quando da apresentação do balanço do segundo trimestre de 2023. Para que possamos entender o que é Positivo Tecnologia vamos lá para 2019 e aqui no Balanço Patrimonial temos registrado aqui um total de ativo de 1 bilhão 945 milhões de reais que é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa e esses bens e direitos eles são separados aqui em ativo não circulante que é praticamente o capital fixo da empresa e o ativo circulante que é o capital de giro que são os recursos que a empresa usa para o desenvolvimento de sua atividade ali consequentemente geração de receita e obtenção de resultados e o ativo circulante lá em 2019 totalizava 1 bilhão 471 milhões de reais representando 75,7% de todo o patrimônio da empresa nesse valor 460 milhões de reais era dinheiro caixa, banca, aplicação 258 milhões de contos a receber e os estoques 494 milhões de reais nesses outros créditos aqui geralmente nós temos os impostos a recuperar que representa a maior fatia dessa rúbrica já para 2020 a Positivo Tecnologia pula para 2 bilhões 824 milhões de reais com o aumento do capital de giro que foi para 2 bilhões 211 representando agora 78,3% de todo ativo da empresa aumentou a posição de caixa para 544 milhões aumenta também o contos a receber que foi para 698 milhões e os estoques totalizando 645 milhões de reais ao chegar 2021 a empresa agora é de 3 bilhões 754 milhões e aumenta mais ainda o capital de giro que agora já chega a 3 bilhões 120 milhões 83,1% de representatividade a empresa diminui o seu volume de dinheiro em caixa para 359 milhões em contrapartida aumenta o contos a receber que foi para 762 milhões e os estoques totalizando 1 bilhão 690 milhões lá em 2021 chegando 2022 a empresa aumenta e mais aí do seu tamanho 4 bilhões 199 milhões de reais e o capital de giro agora atinge 3 bilhões 430 bilhões melhorando aqui a posição de caixa para 426 milhões aumentando aqui o contos a receber para 1 bilhão 132 e os estoques totalizando 1 bilhão 390 milhões de reais 6 meses depois agora em junho a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho 3 bilhões 849 milhões sendo que o capital de giro é onde apresentou a maior queda fechando em 3 bilhões e 83 mantém aqui uma estabilidade no caixa com 433 milhões de reais em dinheiro caixa a banca aplicação diminui o contos a receber para 827 milhões e os estoques aqui praticamente estamos em 1 bilhão 375 milhões claro que ao observarmos aqui esses números vemos aqui um crescimento todo da positiva tecnologia até 2022 e essa pequena retração agora em 2023 mas naturalmente que essa retração aqui temos que ver no endividamento que muitas vezes a empresa diminui seu capital de giro em função de pagamento de dívidas que é o que a gente vai ver na sequência ao analisar aqui o passivo e o passivo ele é composto aqui por dívidas de curto prazo dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento que em 2019 era de 1 bilhão 410 milhões de reais a empresa usava 72,5% de capital de terceiros então quer dizer a dívida representa 72,5% de tudo aquilo que a empresa tem e já no ano de 2020 essa dívida aumenta em valores nominais para 1 bilhão 791 porém o peso da dívida ficou menor 63,4% até em função do aumento aqui dos capitais próprios da empresa que eu totalizo agora 1 bilhão e 33 chegando em 2021 a dívida sobe para 2,572 milhões e o peso da dívida agora 68,5% 2022 a dívida de 2,793 milhões e apesar do crescimento nominal o peso da dívida ficou menor 66,5% e agora em junho a dívida recua para 2,447 milhões com 63,6% de peso da dívida então isso aqui justifica essa redução que nós vimos aqui no ativo circulante a empresa reduz o ativo circulante por quê? porque ela também reduz as suas dívidas tanto que suas dívidas hoje representam 63,6% de tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio olhando os resultados produzidos pela Positivo Tecnologia nós vamos ver na demonstração de resultados do exercício em 2019 o faturamento foi de 1,9 bilhão em 2020 2,192 bilhões em 2021 3,365 bilhões e agora em 2022 fechou com o faturamento de quase 5 bilhões de reais e agora 6 meses depois fecha aqui com o faturamento parcial de 1,457 bilhão nos projetando o faturamento em torno de 3 bilhões de reais para 2023 também aqui a mesma coisa que a gente fala a respeito de outras empresas dos movimentos atípicos que possam ocorrer em 2022 foi o ano eleitoral o ano do fornecimento de urnas eleitorais o que também culminou com essa elevação do faturamento bom, mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo em 2019 a Positivo Informática Positivo Tecnologia fechou com 20 milhões de lucro em 2020 195 milhões em 2021 202 milhões em 2022 306 milhões e agora em 6 meses do ano acumula praticamente 30 milhões de lucro projetando também algo em torno de 60 milhões para o ano de 2023 mas temos que também observar aqui como que se comporta os números da empresa em termos de custo que era de 74 foi para 79 reduzir para 77 para 76 e agora 72,4 a empresa vem numa política aqui de redução de custos já as despesas operacionais que eram de 19 cai para 7 sobe para 13 fecha em 11 e agora esse ano vem com 16,9% então a despesa operacional vem aqui pesando mais no faturamento da empresa e bem como o resultado financeiro que representa 8,6% então devido a esse aumento de despesa operacional ou do peso da despesa operacional e o aumento também da despesa financeira é que culminou aqui com uma redução no lucro apresentado pela empresa mas vamos trazer agora nesses gráficos aqui como que está a situação financeira da Positivo Tecnologia no ano de 2019 a empresa apresentou uma liquidez geral de 1,19 quer dizer para cada 1 real de dívida ela dispõe de 1,19 paga sobra tranquilo a situação financeira em 2020 essa liquidez sobe para 1,42 em 2021 1,35 praticamente uma estabilidade em 2022 com 1,37 e agora em junho com 1,39 para cada 1 real de dívida a empresa dispõe de 1,39 dívida que venha sendo curto médio e longo prazo mostrando que a empresa tranquila a situação financeira tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento e a liquidez corrente mede o dia a dia o curto prazo e esse índice ele sai com 1,25 sobe para 1,61 se mantém estável em 2021 com 1,61 sobe para 1,93 em 2022 e agora 2,07 para cada 1 real de dívida que venha ser ali no dia a dia a Positivo tem 2,07 reais uma situação financeira extremamente confortável então uma empresa que não tem problemas financeiros ao olharmos o endividamento nesse quadro temos ali o tamanho o comportamento da dívida da Positivo que sai com 72,5 recua para 63,4 sobe para 68,5 e aí na sequência cai para 66,5% e agora com 63,6% de tudo que a Positivo tem no seu patrimônio ela deve 63,6% nesse quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade a começar pela margem líquida de tudo aquilo que a Positivo vende ela paga os custos paga as despesas operacionais paga resultado financeiro paga impostos e sobrava lá em 2019 1,1% de margem líquida em 2020 8,9% 2021 6% 2022 6,1% e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 2% então de tudo aquilo que ela vende sobra líquido e limpo para a empresa 2% rentabilidade do ativo que é o ganho em relação a todo investimento feito na atividade 1,1% em 2019 sobe para 6,9% recua para 5,4% e em 2022 fecha com 7,3% de todo investimento feito a empresa gerou um ganho de 7,3% a rentabilidade do PL que é o terceiro gráfico a linha direita está relacionada aos acionistas quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Positivo 3,90% foi o ganho lá em 2019 praticamente 19% foi o ganho em 2020 17,2% em 2021 e 21,8% em 2022 ao ter as ações da Positivo tecnologia os acionistas em 2022 tiveram ganho de 21,8% nesse quadro nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações uma ação da Positivo vale R$ 9,80 em termos de patrimônio se pegarmos todo o patrimônio distribuíssemos entre os acionistas cabe ali a cada ação R$ 9,80 porém para você comprar uma ação da Positivo hoje você vai pagar R$ 8,35 então vejam que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de R$ 0,85 mostrando que nós temos aqui um deságio na venda das ações da Positivo de 15% lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 1,99 o que dá uma rentabilidade para o acionista de 23,83% em se mantendo esses resultados que a empresa vem apresentando dividendos por ação em 2022 a Positivo distribuiu R$ 0,34 a título de dividendos e a relação preço barra lucro fecha em 4,20 isso quer dizer um pouquinho mais de 4 anos para os acionistas terem o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa Free Float 46,78% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa fora da mão dos controladores lembrando que os controladores praticamente são os os fundadores lá os ex-professores da Positivo e bem como também os seus fundos de investimentos os seus os fundos constituídos para justamente manter os investimentos né as ações na mão dos fundos e não das pessoas físicas Tag Along 100% isso quer dizer o que? que se a empresa for vendida é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários e fechando aqui eu trago esse gráfico mostrando aqui a cotação né das ações e o comportamento das ações da Positivo nos últimos 5 anos então reparem que lá no ano de 2018 as ações eram cotadas a R$ 2,20 e praticamente elas vieram uma estabilidade durante todo o ano de 2018 2019 quando ela começa a subir batendo em R$ 3,00 ao entrar em 2020 ela dá uma disparada vai para R$ 11,20 vem a pandemia despenca vai para R$ 2,55 e aí na sequência ela vai oscilando ali entre R$ 5,00 e R$ 4,00 até 2021 ao começar 2021 mais uma montanha ali e aí a cotação ela chega a bater perto de R$ 15,00 e aí sofre ali algumas oscilações volta caindo no decorrer de 2021 entra 2022 em queda com o valor chegando a R$ 5,70 e quando vai se aproximando no final de 2022 as ações disparam novamente para R$ 3,00 e aí na sequência em 2023 elas caem e aí fica oscilando em 2017 e hoje a S.A. terminando uma aposta agora de 8 você já sabe que é possível tecnologia nesse dia é o último ano esse último dia hoje ele é posto com a gravação de empresa e por aqui você começa quando as ações da Positiva Tecnologia dentro do maior valor quando elas começam ao menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Positiva Tecnologia faz parte até hoje do grupo professor Orio Visto e também a família do professor Samuel Ramos Lago e assim por diante então é uma empresa que começa de um grupo de professores que começa a dar aula no barracão e desse barracão aí se transforma nesse gigante não só na área da educação como também na área da tecnologia aqui no Brasil então é uma história fantástica e isso a gente tem muito orgulho de retratar essas histórias até porque todas as empresas que acabam crescendo se desenvolvendo são geradoras de emprego são geradoras de renda são geradores de oportunidade que é o que a gente espera que todo mundo possa ter aqui no Brasil que o Brasil possa se desenvolver e continuar gerando renda oportunidade emprego para muita gente e naturalmente também renda para quem investe nessas empresas porém para investir nas empresas há que você ter um certo conhecimento há que saber o que estamos fazendo que empresa que estamos comprando como está a sua situação econômica e financeira e você pode aprender toda essa parte de análise e balanço bem como de evaluation de uma forma muito rápida simples, fácil e didática e com custo muito baixinho né nos nossos cursos lá na plataforma Hotmart onde você vai ter todo o material de apoio e um curso também que você vai conseguir entender o que os números querem contar o que os números querem dizer para você avaliar se uma empresa é boa ou não como que vem sendo o desempenho dessas empresas né e aí com esse conhecimento você vai fazer escolhas melhores na hora de fazer seus investimentos e consequentemente a ideia é você construir seu patrimônio para chegar num determinado momento da sua vida poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos dito isso bons investimentos para vocês e aí